A verdade é que nós gostamos de ficar embaixo da coberta para dormir mais um pouquinho. E isso tem explicação. Cientificamente falando, a preguiça é uma característica evolutiva. Existem estudos que comprovam que a preguiça é uma tendência natural do ser humano para poupar energia. Durante a nossa evolução, poupar energia podia fazer a diferença entre a vida e a morte. Nos tempos primitivos, uma pessoa poderia ficar dias sem encontrar comida, sem encontrar alimento. Então ela precisaria poupar a sua energia como mecanismo de sobrevivência. O problema é que hoje em dia, com todo o conforto e mordomias da vida moderna, não é mais necessário poupar tanta energia assim. E a preguiça pode acabar nos afastando de objetivos que queremos alcançar. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu trago sete técnicas para vencer a preguiça e a procrastinação. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana estou aqui trazendo novos conteúdos. Antes de passar as técnicas, eu preciso que você entenda uma coisa. Você não é preguiçoso. Não existe gente preguiçosa. A preguiça é um estado e não uma característica permanente. Mesmo que em algum dia você esteja com preguiça de fazer alguma coisa específica, eu tenho certeza de que para muitas outras coisas você tem disposição de sobra. É absolutamente normal sentir preguiça de fazer alguma coisa. E todos nós temos dias de maior ou menor disposição. O que não é correto é você afirmar que você é uma pessoa preguiçosa. E as técnicas que eu vou te ensinar eu vou mostrar isso com absoluta certeza. A verdade é que geralmente temos preguiça de colocar energia em atividades que nós não gostamos. Quando você gosta de fazer alguma coisa, você não sente preguiça. A primeira técnica para vencer a preguiça é perceber quais são essas atividades que você gosta e não gosta. E colocar uma como prêmio da outra. Por exemplo, se você tem preguiça de estudar, mas não te falta ânimo para assistir Netflix ou jogar videogame, coloque as coisas da seguinte forma. Determine que você vai cumprir a sua meta diária de estudos e depois, como prêmio, você vai se permitir assistir Netflix ou jogar videogame. Você não deve deixar de ter a sua diversão. Nós não somos máquinas da revolução industrial. O lazer é necessário. E colocando a sua diversão como prêmio, você fica ainda mais motivado para cumprir as suas metas. A segunda técnica que eu trago aqui é a regra dos 20 segundos, que é ensinada no livro O Jeito Harvard de Ser Feliz. A regra consiste em fazer com que menos de 20 segundos sejam necessários para você iniciar aquilo que você quer fazer. Por exemplo, se você quer começar a malhar de manhã, você quer fazer atividade física de manhã, você precisa tornar a sua ida até a academia a coisa mais fácil do mundo. Uma forma de facilitar a sua vida é, antes de dormir, você já deixar separada a roupa da academia que você vai usar no dia seguinte. Se de manhã você tiver que escolher o que você vai vestir, pode ser que você fique com preguiça, você se enrole, você perca a hora e acabe não indo. E se você tiver que subir em um armário para pegar um tênis lá em cima, é pior ainda. Se a sua intenção é adquirir um hábito, você deve facilitar as coisas. A ideia aqui é criar um ambiente que reduza ao máximo as suas chances de dizer não vou hoje, estou com preguiça. O contrário vale também. Aquilo que você quer abolir da sua rotina, você tem que fazer com que demore mais de 20 segundos para você ter. Por exemplo, se você quer assistir menos TV, uma forma de reduzir o consumo é você tirar as pilhas do controle remoto e guardar em outro cômodo da casa. Se você quer comer menos chocolate, não tenha chocolate em casa. Quanto mais barreiras houver entre você e o hábito que você quer abandonar, melhor. Em outras palavras, você vai fazer o certo ficar fácil e o errado ficar difícil. A terceira técnica para vencer a preguiça é dividir a sua meta em tarefas menores. Isso vale especialmente quando você tem um projeto grande para realizar, tipo se preparar para um concurso público ou um vestibular e a quantidade de coisas para fazer te paralisa. A verdade é que qualquer grande projeto só pode ser executado um pequeno passo de cada vez. Divida a sua meta em pedaços tão pequenos que seja impossível não fazer. Ajuda bastante também você criar uma espécie de ritual, ou seja, uma forma de fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Um ritual é uma forma de fazer as coisas que seja sempre a mesma forma. Se você tem preguiça de estudar, crie um ritual de concentração. É uma sequência de passos que você faz sempre a mesma coisa, da mesma ordem. Por exemplo, você faz um lanche, toma um banho, se veste, pega uma garrafinha de água, senta na escrivaninha e abre o seu ciclo de estudos, ou o seu quadro horário, para ver o que você vai estudar hoje. O cumprimento de um ritual faz com que o seu corpo vá entrando no clima daquilo que vai vir na sequência, que é estudar. A quarta técnica é acabar com os gatilhos da sua procrastinação. Identifique quais são os gatilhos que te fazem ceder à preguiça ou aos maus hábitos. Por exemplo, você sabe que você tem que estudar, mas você percebe que se no horário do estudo você abrir alguma rede social, já era. Você perde totalmente a noção do tempo e você se atrasa todo no seu estudo. Aí você já sabe que você precisa acabar com esse gatilho. Pode ser deixando o celular longe. Você precisa ficar ligado, porque o seu cérebro vai tentar te sacanear. O seu cérebro vai tentar te iludir, dizendo que você vai usar o celular só por cinco minutinhos. Ele faz isso porque você sabe que você sente prazer ao entrar nas redes sociais. E dor ao ter que estudar. O ser humano age ou deixa de agir com base nessa relação entre dor e prazer. Nós agimos motivados por fugir da dor ou ter algum prazer. É óbvio que assistir vídeo de cachorrinho é mais divertido do que assistir vídeo aula. Mas não vai ser o vídeo de cachorrinho que vai te fazer passar na sua prova. Então você precisa eliminar esse gatilho, eliminando o acesso às redes sociais durante o seu estudo. A quinta técnica é saber as consequências da sua preguiça. Enquanto o prazer da preguiça for maior do que a dor de não fazer a tarefa, a preguiça vai bater na sua porta. Por exemplo, você tem que fazer um trabalho da faculdade, só que ainda tem prazo. E aí você fica com preguiça de fazer. Enquanto der pra adiar, você adia. Você só age quando a água bate na bunda. Quando o prazo chega ao final, aí você precisa encarar a dor. Que é saber que se você não fizer a porcaria do trabalho, a sua nota vai ser zero. A dor do zero se torna maior do que o prazer da preguiça. E aí você levanta a bunda do sofá e vai fazer o trabalho. Você pode constatar essa relação entre a dor e o prazer em todas as outras áreas em que você sente preguiça. Por exemplo, se você sente preguiça de fazer atividade física, é porque de alguma forma, pra você, o prazer da preguiça está sendo maior do que a dor causada pela ausência do exercício físico. Quando a dor de não fazer a tarefa for maior do que o prazer da preguiça, vai ser mais fácil agir. O que você deve fazer é se tornar mais consciente sobre as consequências da sua preguiça. É tornar bem clara qual é a dor que a sua preguiça está te impedindo de resolver. A sexta técnica é tornar menos dolorosa e mais prazerosa a atividade que você quer fazer. Se você odeia fazer musculação, pense sobre procurar outra atividade física que te traga prazer. Isso vai reduzir as chances de se boicotar. Caso você precise estudar pra concurso ou pra vestibular, o seu estudo não pode ser sofrido. Senão, não vai rolar. Você precisa de alguma forma tornar o seu estudo agradável. Você faz isso conhecendo os métodos de estudo e escolhendo aqueles que estão mais sintonizados com você. Tem gente que prefere ler livros, enquanto outros rendem mais ao assistir aulas. Tem gente que só consegue estudar no silêncio. Já outros gostam de ouvir música. Quanto mais agradável você sentir que é o seu momento de estudo, mais fácil vai ser vencer a preguiça. Como eu disse, é óbvio que você não vai sentir o mesmo prazer que você sente ao assistir vídeo de cachorrinho. Mas, ao menos, você vai sentir menos dor. A sétima técnica é simplesmente assumir a responsabilidade pelo que acontece na sua vida. Em outras palavras, parar de procurar um culpado para a sua falta de vontade de agir. Isso é chamado de mentalidade de piloto. Que é aquela que te coloca no controle da sua própria vida. Pra você direcionar a sua vida pra onde você quer. É o contrário da mentalidade de passageiro. Que é colocar a si mesmo como um passageiro de circunstâncias externas. Um passageiro é como uma folha que é levada ao vento. É quando você vai sendo levado de um lado para o outro. De acordo com os acontecimentos. Saiba que quem muda a sua vida e é responsável pela sua realidade atual é você mesmo. Não se culpe e comece pequeno. Mas saiba que você é o responsável. Não espere que os outros façam algo por você. Ninguém vai fazer isso. Assumir a responsabilidade pela nossa atual realidade é o primeiro passo pra começarmos a mudar essa realidade. Com o tempo, você vai se disciplinando. E aí, essa fase de sacrifício vai passar. Porque você vai ter adquirido um hábito. No entanto, lembre-se também que você é um ser humano. Você não é uma máquina da revolução industrial. Existem momentos em que o que você sente não é preguiça. E sim é cansaço. Talvez você precise descansar. Além disso, se você já está com muita falta de energia, pode ser o caso de você ir num médico. Muita gente acha que está com preguiça. Sendo que, na verdade, está com falta de vitamina. Esgotamento. Ou até mesmo depressão. Só um médico pode te dizer isso. Tem gente que está doente e não sabe. Então, vamos fazer um acordo. Se você não consegue seguir as técnicas desse vídeo aqui, é porque está na hora de marcar consulta no médico. Combinado? Se você tiver outras dicas, pode escrever aqui nos comentários. Porque isso pode ajudar outras pessoas que estejam passando por uma situação parecida com a sua. Eu quero também aproveitar aqui para agradecer aos alunos do treinamento, mestres do universo, que deixam muitos comentários nos vídeos, falando que estão adorando o treinamento. Isso não só me enche de gratidão, mas também me deixa extremamente feliz. Eu agradeço a cada um pela confiança. Meu objetivo é o de mudar a sua vida para melhor. E saber que tantas pessoas estão tendo as suas vidas transformadas para melhor através do treinamento é algo que aquece o meu coração. Obrigada por me permitirem fazer parte dessa jornada maravilhosa. Vocês são a minha verdadeira inspiração. Deixo aqui também o convite para você assistir a mais vídeos aqui do canal, porque eu já tenho dezenas de vídeos sobre vários assuntos que podem fazer a diferença na sua vida. Vou deixar aqui uma indicação de playlist com vídeos gratuitos aqui do canal para você clicar e assistir. Até! E aí Obrigado.